Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que tem de verdade a respeito de Gabigol no Barcelona? Esse é o assunto do vídeo de hoje, seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, é sempre muito importante, vamos juntos! É gente, não é nenhuma loucura, nenhum absurdo, não é uma fake news, não, até porque essa notícia surge através da imprensa espanhola, através do site do jornal Mundo Deportivo, que coloca uma notícia em que o Barcelona estaria debatendo sobre a possibilidade de ir ao mercado ou não após a lesão de Luizito Soares, que ficará quatro meses afastado dos gramados e perderá boa parte da Champions, da Champions League, inclusive com uma previsão de volta caso o Barcelona chegue até as semifinais do torneio. Em cima disso, o Barcelona precisaria de um goleador. E aí o Mundo Deportivo elenca jogadores em que o Barcelona poderia ir atrás. E de todos os jogadores elencados ali pela notícia no Mundo Deportivo, eu digo pra vocês, e aí é uma opinião, o Gabigol é o melhor de todos. Porque eles citam, por exemplo, o Lautaro Martínez, que é o argentino de apenas 22 anos, que tá na Inter de Milão, que não será liberado em hipótese alguma, porque tem uma multa avaliada em 111 milhões de euros. Ou seja, isso não vai acontecer. Depois, eles colocam o mexicano Carlos Vela, que tem 30 anos. Depois eles elencam outros jogadores até, de certa forma, desconhecidos, até chegar no nome do Gabriel Barbosa. E aí eles colocam na notícia como cunhado do Neymar. Eu nem sei mais se ele é o cunhado do Neymar ou não, mas é o que tá na notícia do Mundo Deportivo. Mas o que interessa aqui nesse caso é que a notícia destaca o Gabigol, inclusive citando o apelido dele, Gabigol, que fez 34 gols na temporada passada. E que poderia, inclusive, ser colocado num negócio com a Inter de Milão, que não quer mais contar com ele, né? Ou que quer faturar o investimento que acabou fazendo no Gabigol e ele acabou não jogando lá. Pelo interesse que a Inter tem no Arturo Vidal, que pertence ao Barcelona. E aí poderia haver uma troca, uma negociação. Isso tudo colocado através do Mundo Deportivo. É a imprensa espanhola que noticia essa possibilidade. E como o Gabigol ainda não renovou o seu contrato, não é que não renovou o seu contrato com o Flamengo, né? Ele ainda pertence à Inter. Ele precisa resolver essa situação na Itália pra saber se a Inter vende ele pro Flamengo ou pra qualquer outro clube, se renova o contrato de empréstimo com o Flamengo, se renova, se empresta ele pra qualquer outro time. Enfim, tudo isso ainda não aconteceu. Por isso o Flamengo tá no mercado contratando o Michael, o Pedro Rocha, tá insistindo no Pedro, o ex-fluminense agora na Fiorentina, porque não tem a certeza se o Gabigol vai permanecer. A última informação que nós tínhamos é que o Gabigol aceitaria reduzir a sua pedida inicial, que era em torno de 2 milhões de reais pra permanecer no Flamengo, porque ele gostaria de permanecer aqui, se identificou muito. Ele sabe que ainda pode render em mais um ano, pode voltar a disputar o Mundial de Clubs, caso vença Libertadores de novo. E daqui a pouco não aparece nada na Europa interessante pra que ele pudesse disputar alguma coisa. Lá ele seria mais um, né? Claro que o desafio faz parte da carreira de qualquer atleta, mas no Flamengo ele é rei. Ele teve um ano maravilhoso. Ele foi artilheiro do Brasil. Ele ganhou tudo. Ele, poxa, estar abraçado pela torcida. Teria muita tranquilidade pra desenvolver o seu futebol. Pressão também a gente sabe, né? O torcedor quer cada vez mais. Mas é um cara que aqui ele sobra. Ele sobra no futebol brasileiro. E aí tem o desafio pessoal do cara ir pra Europa e tentar corresponder lá aquilo que ele ainda não conseguiu, batendo lá na Inter de Milão e depois no Benfica também por empréstimo. Então a notícia é verdadeira no sentido em que a imprensa cogita, pelo menos essa possibilidade, e que o Barcelona também vai precisar de um camisa 9. E de todos os nomes cotados, o Gabigol ainda me parece o mais promissor. É um cara que é o artilheiro mundial sub-23, o cara que mais fez gols na idade dele, que é cobiçado exatamente por isso, por tudo que fez nessa temporada de 2019, mas ainda com aquela desconfiança, né? Puxa, mas ele bateu na Europa e não conseguiu. Mas daqui a pouco, dentro de um futebol italiano, que não tá tão em voga como o futebol espanhol, a gente sabe, dentro de um Barcelona, nem se discute a parceria que ele teria, né? Se ele seria abastecido, se ele é no Flamengo por Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, imagino que também seria no Barcelona por Messi e companhia. Então, e o Barcelona trocando de técnico nesse momento, né? Então muitas decisões daqui a pouco vão sendo tomadas nesses dias, daquilo que pretende o Barcelona daqui pra frente. O Barcelona não vive uma boa fase e precisa melhorar a sua situação dentro de campo. O Gabigol, sim, ele se valorizou mundialmente pelo que ele fez no futebol brasileiro. E, de novo, sempre vai se discutir essa distância, essa diferença da América do Sul pra Europa. Se ele fez isso na América do Sul, será que ele vai fazer lá? Isso também serve como motivação pessoal pro jogador. A gente vai ter que aguardar pra saber se haverá uma proposta, mas o fato é que ele está sendo especulado e, olha, seria uma situação até inusitada, porque a gente imagina o Gabigol como foi cogitado no Chelsea recentemente, na Inter de Milão, num clube, eu não digo nem do segundo escalão, mas um escalão abaixo do que hoje estão o Barcelona e o Real Madrid. Mas é fato que ele ainda tem idade, tem potencial e tem status pra jogar num clube desse tamanho. Vocês não concordam? Bom, agora é com vocês. Vocês acham que seria uma boa? Será que ele renderia lá? Ou ele tem que ficar mais um ano no Flamengo? É que se o Barça chegar, não tem como segurar, né? Então comentem aqui embaixo, não deixem de se inscrever no canal, que é sempre importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!